Uma aracajuana, cantora, compositora e jornalista, Rebeca Melo atua nos palcos sergipanos desde 2007, um ano antes de se formar pela Universidade Federal de Sergipe. Ao longo dos anos, ela percorreu caminhos diversos, tanto na música quanto na comunicação. Desde 2020, a Rebeca vive nova fase da sua trajetória artística, centrada na defesa do forró tradicional, investindo em seu trabalho solo autoral. No próximo mês de maio, lança seu primeiro álbum, Caminho de Volta, que marca o seu retorno definitivo às suas raízes, fincadas na cultura regional. É por isso que ela brilhanta a nossa quinta-feira especial. A gente já agradece a presença dessa artista, né? A gente já falou bastante de jornalismo, agora quero saber desse trabalho, Caminho de Volta. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Jade. Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Prazer todo nosso ter você num dia como esse, tão significativo, dia de jornalista, né? E você que também ama uma outra arte, como disse anteriormente, a música. Eu amo várias artes. Na verdade, eu comecei como bailarina, dançava no Estúdio Danças com a saudosa Luiz Pinelli. Ai, sim. Tenho muita falta dela. E aí, hoje em dia, eu queria até voltar a dançar, mas não dá tempo. Porque aí já... Já tenho coisa demais. Já, né? Já muitas atividades. Já acabou, já. Engraçado que a gente, né? Ama o jornalismo, sabe que vive o tempo inteiro, né? Conectado com informação, mas a gente dá um jeitinho e sempre coloca várias atividades junto. E como a gente consegue isso, eu não sei, né, Rebeca? É como eu falei, não consegue, né? Às vezes. Pois é, e esse Caminho de Volta, trabalho lindo aí, né? E essa sua paixão pelas raízes nordestinas. Então, começou essa paixão desde muito pequena. Eu era fã de Luiz Gonzaga, ouvia os discos de vinil que tinha de Luiz Gonzaga lá em casa. Nunca imaginei cantar forró, né? Eu comecei cantando MPB, Jazz, Soul, Bossa Nova. E aí, alguns anos atrás, eu montei o Nanantrio, junto com Liginha e Glorinha, duas amigas minhas que também cantam. E a gente começou a fazer festejos juninos. A gente subiu alguns palcos do forró, fez Arraia do Povo, Forró Caju. Isso em 2018, 2019, até ganhamos o Troféu Sanfona de Ouro nos dois anos. E aí, a partir daí, com essa pesquisa mais aprofundada, também começamos a nos envolver com o projeto itinerante da Rural do Forró, do nosso amigo Bob Lelis. E a partir desse envolvimento, dessa pesquisa, foi cada vez mais retomando essa relação com a cultura regional, com o forró tradicional. E quando entrou a pandemia, que a gente deu uma parada no grupo, por conta das questões de isolamento e as confusões mentais de todo mundo naquele momento de isolamento social, a gente deu uma parada no grupo e entraram os editais da Léodir Blanc e eu, sempre muito inquieta, tive que decidir o que eu queria fazer artisticamente a partir daquele momento. E foi quando eu decidi ficar nesse lugar do forró tradicional, que era o que realmente me tocava, né, a partir dessas vivências que eu tive anteriores. E comecei a compor algumas músicas em parceria com o Lucas Campello, com o Raquel Diniz, com o Bob Lelis, com o Time Gouveia, com a minha mãe, com o Alvinho, o Álvaro Miller, tem uma música com ele, que eu vou até gravar com o Nanantrio. Álvaro foi meu professor, viu, de jornalismo, inclusive, me dá um abraço aí pra ele. Ele é um grande compositor, Álvaro. Sim. E a gente compôs uma música juntos e com outros parceiros, como eu falei. Então, a partir disso, eu me inscrevi nos editais, fui contemplada e gravei o álbum Caminho de Volta, que vou lançar agora no próximo mês. Ainda tô definindo a data certinho, mas vou divulgar tudo lá no meu Instagram, arroba Rebeca, underline Melo, Rebeca com dois C. E também fiz o show Rainhas do Forró, em homenagem à Marinês e à Anastácia, porque tem uma trajetória que eu faço essa valorização da ocupação do espaço pela mulher na música, essa defesa, né? Inclusive, também tenho envolvimento com o coletivo Sergipano Mulheres no Samba, né? Que a gente faz aquela roda maravilhosa só de mulheres. E, por conta disso, eu resolvi fazer essa homenagem à Marinês, que é a rainha do chachado, e à Anastácia, que é a rainha do forró. Ano passado, a gente estreou esse show, no FOMC, no Encontro Nordestino de Cultura, naquele repertório. Mas as músicas delas seguem no repertório ainda até hoje, e agora devem, algumas delas, entrar também no repertório do show do lançamento do Caminho de Volta. Ai, que bacana, gente! Pois é, que trajetória, né? A gente fica viajando aqui, a Rebeca dando uma aula, né? Pra gente. E eu falei, Rebeca, olha só, você trabalha na assessoria dos Correios? Ela falou, não, é minha irmã. Eu falei, não é possível. As duas fizeram jornalismo. Ela falou, várias pessoas nos confundem, não é isso? Inclusive, eu quero mandar um beijo pra ela, que também é jornalista, né? Minha irmã Gabriela. E minha sobrinha, Luísa, que é filha dela, que faz aniversário hoje. Olha, que linda! Gente, eu falei, não é possível. As duas são muito parecidas, vocês não têm noção aí. Ela falou, várias pessoas confundem, né? Confundem, confundem. A gente tem que rir pra todo mundo na rua, porque às vezes tá falando com uma pessoa, achando que é outra. Tem que ser simpática, né? As duas fizeram jornalismo, mas as duas cantam também? Nem a Gabriela, ela canta, não? Não, minha irmã, eu comecei a cantar com a minha mãe, que também era assessora de comunicação da Codevasse, mas minha mãe não é... Gente, o que é isso? Mas ela não tem formação, porque ela é mais antiga, ela não tinha formação em jornalismo. Ela desempenhava funções, na época, na Codevasse, na assessoria de comunicação, mas ela inspirou muita gente. Antes também, as assessorias eram feitas até por muita gente de RH. É, servidores de carreira, exatamente. Minha mãe, ela tem formações outras, mas é uma comunicadora nata, assim. Não é jornalista, mas é uma comunicadora nata. E a gente, ela sempre incentivou muito a gente, a leitura, a escrita, a gente sempre participou do concurso de redação, essas coisas. E foi muito graças a ela que a gente se tornou jornalista, as duas. Minha mãe, graças a Mela, um beijo pra ela. Eu comecei a cantar com ela. E na época, minha irmã também começou a fazer back vocal junto com a gente, depois ela parou e eu continuei. Olha aí, que legal. Aí ela não canta hoje, mas o marido dela é músico. Olha só. Evandro Chiruda, inclusive, é o produtor, é o produtor musical do meu álbum. Que isso! Não, tá na veia, gente, artística aí. É o jornalismo e a música nasceu nessa família. Dá um beijão pra toda essa família, viu, Rebeca? Que legal. São maravilhosos. Olha só. Olha aí, olha aí, o bate-papo aqui tá super agradável. A Rebeca já me contou um pouquinho da paixão pela música e também pelo jornalismo, né? Claro que você de casa tá. Jaque, eu quero ouvir a Rebeca cantando agora. Rebeca, qual é a música que não pode faltar no seu show? Bom, Jaque, tem várias, sabe? Eu sou muito apaixonada por Dominguinhos, por Anastácia, a Marinês, mas tem uma música que sempre, desde o Nanantril, que sempre tem no repertório, o povo pede, inclusive, que é uma música sergipana, que é o Coco da Capsulana, diz Mar Barreto e João Alberto, mas que foi mortalizada pela Grande Amorosa. Eu quero mandar um beijo pra ela, que inclusive também é jornalista. Também é jornalista. Menina, o programa hoje tá literalmente jornalístico. Eu quero mandar um beijo para os jornalistas. Um beijo enorme pra Amorosa, ela é uma inspiração muito grande. Sem dúvidas. Um grande nome do forró, né? Da nossa música como um todo, mas ela tem esse lugar definido no forró. Inclusive, essa música que vocês estão escutando aí, também, que tem outra mulher muito forte, que é a Joesia Ramos, que também me inspira muito, é dela essa música, juntamente com Cléber Melo e Jardênia Leão. Eu queria mandar um beijo também pra Joesia. Olha só, e esse reconhecimento também, né? Que faz de você aí uma artista completa. Porque, gente, além de cantar, valorizar todos os artistas, isso não é pra qualquer um, não. Tá bom? É só pra Rebeca aqui, que tá dando exemplo. Beijo pra você também, viu, amorosa? E agora vamos de música. Rebeca Melo pra vocês. Botei na cuca de fazer o coco, me deu gastura de ver como é. Gota serena de estopou balaio, era fativa e que me dava pé. Senta a goiaba noitão de casa, arrodeada, vinte munha-dama. Foi um tropelo de quatorze dias, saiu o coco da Capsulana. Coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.